A CIDADE NO BRASIL Sabemos sim que Jesus tem muitas coisas ainda hoje a nos ensinar. E ainda hoje, com toda a revelação já declarada, muitos ainda não conseguem compreender as suas palavras. Não conseguem compreender o sentido pelo qual Ele quer nos conduzir para alcançarmos o céu. São exigências que poderiam ser tão fáceis de serem compreendidas por nós, mas que ainda diante das fraquezas do mundo, das tentações do mundo, preferimos buscar as coisas mais fáceis. É preciso buscar as coisas do alto, compreender aquilo que Jesus está nos dizendo e tem tanto a nos dizer o tempo todo, para que a gente então entenda assim como é bonito celebrar o céu em nós. Deus abençoe você. Deus abençoe você.